Qual terá sido o motivo da nossa separação? Se é que se cansou de mim, eu não pude descrever Trocar um pouquinho, né? Música portuguesa Isso aí é o Paulo Roberto, cantor do Raul Gil Que beleza! Bom dia! No meu Lusitana Joias, 11 horas mais 45 minutos Quase meio dia já E agora que eu vou começar a gravar o vídeo, né? Diário depois de ver o treino da Portuguesa O último treino da Lusa no Canindé Portuguesa treinou Encontrei com o ônibus da Portuguesa Eu fui no CT da Portuguesa mostrar pro Bruno Quadros Ex-técnico de futebol O empresário japonês A estrutura do CT E na volta cruzei com o ônibus da Portuguesa Que estava indo já em direção ao aeroporto O embarque da Portuguesa é agora às 13 horas e 20 minutos E nós, da equipe líder, vamos embarcar amanhã às 14 horas e 10 minutos também de Cumbica Direto pro Santa Genoveva, lá em Goiânia A Portuguesa chega hoje por volta das 15, 16 horas Aí descansam, né? Lá no hotel E amanhã cedo treinamento no CT do Goiás É, treinamento no CT do Goiás O técnico Estevam Soares levou 22 jogadores 22 jogadores viajaram Caique e Bruno Xavier ficaram aqui Ficaram no LM Hotel A sua casa em São Paulo Certo? Juntamente com o Ronaldo Com o Bruno Zagueiro E o Piauí São os 5 jogadores que ficaram E amanhã devem treinar no CT Esses jogadores não relacionados Devem treinar no CT Bom, a Luz então viajou pra Goiânia Na confiança de que possa conquistar um resultado positivo lá Pra resolver aqui no jogo da volta, né? E o Londrina empatou com confiança jogando lá em Sergipe Vai decidir lá em Londrina Deve passar a próxima fase, deve ficar em mal passaporte Dia 10, o Fortaleza enfrenta o Brasil É a primeira partida O Tupi já venceu por 2x0 O Asa da Piraca Já deu uma boa arrancada também E a Luz já joga amanhã Aliás, na quarta-feira Contra o Vila Nova Lá no Serra Dourada Um resultado positivo lá Pode carimbar o passaporte da Série B Do Campeonato Brasileiro Certo? Então, tá aí Hoje eu não tô com nenhum convidado aqui Mas a partir da manhã vamos ter os convidados aí E já providenciei também Tô passando agora na Santa Efigênia, né? Depois de almoçar ali no Chico Macalhau Na Euroville Vou lá já pra Santa Efigênia Pra pegar o aparelho que eu já encomendei Pra ligar aqui no acendedor de cigarro E poder rodar o painel Com o nome dos colaboradores, né? Aqui no carro O suporte novo, né? Que eu ganhei também do Zé Martins E suporte da Total Segurança, torcedor Você deixa ali tranquilamente O suporte E vai aqui só Antena ligada no trânsito aí Atenção ligada Tudo a atenção voltada Pro trânsito E aí você vai batendo aquele papo Tranquilo Maravilhoso Só quando o farol fechar Que aí você pode direcionar Pro vídeo, né? Olhar pro vídeo Então torcedor Todos os caminhos levam ao estádio Serra Lourada Muitos, muitos torcedores Compraram passagem de avião E estão indo de avião amanhã Muitos vão até comigo no avião E eu vou com certeza Bater uma foto e registrar Se tem torcedor da portuguesa mesmo No voo de amanhã Indo em direção a Goiânia Se bem Que quem não vai trabalhar Dá pra ir até na quarta-feira, né? Vai na quarta-feira pela manhã Faz o jogo Participa do jogo e volta No voo Corujão aí da noite Dentro da madrugada Então, agora Dia 17 Jogo da volta Carindé Tem que ficar pequeno, hein? Carindé tem que ficar pequeno Porque aí vai ser a grande decisão Aí é a grande decisão Se a Lusa sobe ou não Pra Série C A Série B definitivamente Certo? Então vamos torcer Pra que a Lusa realmente Volte à Série B Legal? Deixa eu mandar um abraço Aqui o Sr. José Manuel Da Lusitana Joias Alô, Nana Da Nova Suzy Tudo bem, Nana? Legal, Nana O time tá Tranquilo, hein? Chegado Tá bom? Pessoal da Marianto A indústria de planificação Conversei com a Luciana Lá do administrativo Tá tudo certo Viu, Sr. Antônio? Problema da Marianto aí Propa Nova Suzy também Do Sr. Paulo Luso Tá tudo resolvido Tá bom? Então Vamos subilusar Um pouquinho mais De Roberto Carlos Contado por Paulo Roberto Nem quero lembrar Que um dia eu Te amei E sofri E chorei E eu Te amei E chorei Valeu Lusa Veneno Tchau E um dia